E você? De repente, por causa de ofensa, de tantas coisas que acontecem dentro das igrejas, hoje eu vou falar de dentro das igrejas, como serve de Deus, né? Você apanha o olho no altar do Senhor, né? Com um amigo, porque alguém que não pensou, né? Por palavras que não foram legais. Deixa eu dizer pra você, não se afaste de Deus por isso. Ele tem algo especial pra você, se não veio hoje, vai vir amanhã, porque o tempo de Deus não é nosso. Aprende a louvar num momento difícil. Aprende a escutar Jesus, a lembrar da palavra. Tem um hino que diz assim, ainda que... Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Olha por essa pessoa que te ofendeu. Você vai ver que a vitória virá. E que essa pessoa também tá precisando aprender alguma coisa da palavra de Deus. De repente ela tem a melhor das leituras, de repente ela entende muito bem do que tá escrito, mas alguma coisa faltou entrar na sua alma. E essa coisa especial você chama-se fé. Não bater pra receber. Orar e vigiar. Coisas que fazem grande diferença. Se alegre. Hoje Deus tá te levando à alegria. A paz do Senhor. Hoje Deus tá te levando. A paz do Senhor. Então até por��로... A paz do Senhor. De repente eu conheço.